Olá, seja bem-vindo ao canal Real Life Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você pode fazer para desativar a função que avisa aí os seus amigos ou pessoas que seguem você e você segue elas que você está online. No caso aí, desativar o online do TikTok. Muito bem, o primeiro passo é você acessar a conta que você deseja desativar essa opção e depois disso você vai clicar aqui em perfil. Clicando aqui em perfil, você vai clicar no menu superior nesta setinha aqui em cima. Agora você vai clicar neste ícone da engrenagem aqui à direita. Em seguida, você vai clicar na opção aqui, privacidade, essa segunda opção. Aqui em privacidade, você vai ver esta opção status de atividade. Quando essa opção estiver ativada, vocês e os amigos seguidores que você segue de volta, no caso, verão o status de atividades uns dos outros, ou seja, você vai ver que ele está online e ele também vai ver que você está online. Vocês verão os status de atividades um dos outros somente quando ambos estiverem ativados, ou seja, se você desativar aqui, ninguém mais vai ver se você está online ou não. Então, para desativar isso, é só desmarcar e pronto, ninguém mais já será capaz de ver se você está online ou não. Caso você queira que as pessoas identifiquem isso, se você está online ou não, é só ativar novamente. E agora com isso, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que essa dica aí tenha ajudado você. Se sim, por favor, me dê uma forcinha também, deixando seu gostei aí no vídeo. E aqui ficou outras dicas de TikTok para você aprender mais. muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!